Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer a live aqui do... Abri a janela... Das nuvens, né? Que eu falei que ia fazer junto com vocês. Então, se vocês quiserem, vou esperar mais um pouquinho aqui e vou adiantando o que eu tô fazendo aqui. Eu tô usando o material. Usei... Então, eu vou usar um pincel grande porque eu vou molhar tudo. E nesse molhado eu vou usar a tinta azul mesmo e vou colocar ela aqui em cima. Então, a gente vai estar usando o pincel, papel toalha, que eu vou abrir os brancos. E aí, se alguém quiser trabalhar junto comigo, pegar um papelzinho e começar a fazer junto, pode pegar. É um pincel, papel toalha, um papel de aquarela e uma tintinha azul pra gente trabalhar. Então, eu vou molhar aqui a minha superfície. Eu acho que aqui já tá legal. Eu usei um pincel grande que carrega bastante água. E aí, eu vou usar um pincel menor agora pra aplicar a tinta. Porque eu quero desenhar um pouco as nuvens com ela. Se eu ficar usando um pincel grande sempre, a minha área aqui é muito pequenininha. Então, eu vou acabar me atrapalhando. A tinta que eu vou usar, vou começar com uma mais clara. Vou começar com esse azul royal. Depois, eu vou entrar com uma outra cor mais escura. Como é que a gente pensa nessa situação da nuvem com o papel todinho molhado? Eu vou trabalhar a tinta grossa pra ela não andar muito. Então, ó. Eu vou modelando aqui como eu quero que ela fique. Então, vai ficar todo manchadinho aqui esse processo. A mesma coisa, a gente vai trabalhar no céu, que é amanhã. Então, aqui seria uma preparação pra gente pensar no próximo exercício que virá. Se eu não quero abrir muito, se eu não quero que a tinta entre mais, eu vou dar uma secadinha aqui. E assim eu mantenho aquela área sem encostar o pincel ali. Então, as nuvens estão começando a surgir, certo? Aí... Olha só. Olha só. Aqui. Então, aí já tô praticamente terminando com o meu azul claro. Fazendo um movimento aqui das nuvens. Pra eu dar um pouquinho mais de volume a elas, eu posso dar uma encostadinha num tom mais escuro. Nessa parte de baixo, assim. Mas é bem pouquinho, senão ela começa a penetrar no resto da nuvem e eu não quero. Então, veja o volume da nuvem. Parece mágica, né? Aos pouquinhos, tudo vai surgindo. Pra eu poder fazer com que ela crie mais contraste, eu tenho que escurecer o céu. Então, vou aproveitar que ainda tava molhadinho de baixo. E vou dar um pouco de contraste em alguns pontos. Não preciso fazer isso no céu todo. Esse papel que eu tô usando é o papel Expression. Tá? A Rani Miller, ele tem... Ele é 100% algodão. Então, ele mantém um pouco mais úmido aqui. A minha superfície. Vou trocar de pincel agora, que eu vou voltar aqui, porque eu não quero esse desenho. Eu quero só nuvem branca. Então, eu vou deixar aqui mais escuro a parte de baixo aqui, um pouquinho mais clara mesmo. Pra gente fazer uma variação. E aqui, ó. Veja que aquilo que a gente botou tão clarinho, já até deu uma desaparecida. Pronto. Eu acho que tá legal, né? Ficou bonito. Eu fiz redondinho mesmo, pra poder ficar uma composição legal. Então, aqui tem várias coisas. Então, esse aqui seria a primeira ideia das nuvens. E aqui, amanhã, a gente vai fazer o céu. Então, mais ou menos a essa hora, amanhã eu entro de novo, pra gente trabalhar junto. Então, a gente já fez aqui, né? Só recapitulando um pouquinho. Já fizemos as folhas, as pipas, as flores, a bicicleta, a tinta, o gato, as conchas e o céu. Ainda falta aqui muita coisa pra trabalhar. Depois, se vocês estiverem fazendo, pode marcar. Ou se tiver alguma dúvida, me manda lá por direct, que a gente vai conversando, tá? Não tem problema, não. Se tiver dúvida e quiser trabalhar junto aqui, é só mandar sua dúvida. Tá certo? Então, tá bom, gente. Essa foi a de hoje, da nossa Aquarelinha da Quarentena. No dia 8. Beijo. Tchau, tchau. Ah, obrigada, Vi, que tá ficando lindo junto. Ah, obrigada. Eu pensei na composição e acho que vai ser uma recordação, né? Desses dias que a gente tá passando aí. Então, tá bom, gente. Essa foi a de hoje. Até mais. Tchau, tchau.